Música Muito bom né, é legal a gente traz as crianças, os filhos né, eu trago a minha filha pra cá, ela gosta de pular o carnaval, é uma coisa que a gente faz muitos anos né, de criança, relembra, muito bom. Música Ah, eu tô achando maravilhosa, eu já sou associado aqui do clube há 5 anos, e é muito bom, porque aqui em Santo André é o que falta no ABC, né, uma festa para as crianças se divertirem né, então eu tô muito contente junto com minha filha. O que que você tá achando do carnaval? Muito legal! É a melhor matinê, a melhor matinê do São Paulo do ABC aqui, o clube atletico é uma santa. Música Nós tivemos 3 dias de matinê, público estimado aí no rotativo por dia em torno de 2 mil, 2 mil e 500 pessoas, agitando, é um planejamento magnífico aí por parte da diretoria da nossa empresa terceirizada, que nós já estamos com uma parceria com a Aramaçã há 19 anos e há 14 anos realizando as matinê. Então, foi um planejamento bacana e o resultado é esse, cheio todos os dias. Música Olha, a gente sabe que é uma festa que normalmente ela é muito direita, mas realmente eu não esperava, foi uma grata surpresa. Música A fila de não fácil é enorme, e assim, foi muito bom. Nós ficamos sabendo que muitas pessoas de São Paulo e de outros clubes vêm frequentar o nosso carnaval, isso é uma festa feitada para crianças. Então, assim, é um diferencial do clube e tá sendo muito legal. Música A diretoria assumiu agora em maio, né, desse ano, então muita coisa já estava programada, mas com certeza o ano que vem vamos fazer um super carnaval aqui e a proposta, inclusive, é que a gente faça noturno também para os associados que ficam aqui em Santo André. Música Tá dando um show mesmo, literalmente, tá muito bom, muito bom. Parabéns a todos que estão envolvidos. Música Música Todos os anos nós estamos presentes. Meus filhos cresceram aqui, se divertindo aqui. Parece, assim, os velhos tempos de paz, alegria, só brincadeiras, isso aqui não tem preço. Música A matinê do Aramaçã sempre foi uma matinê da região as maiores que tem. E esse ano nós estamos deixando a Muleu associada, as crianças, muito mais felizes, né. Os convidados também que vêm para dentro do clube são muito bem recebidos. E tomara que eles gostem bastante da festa, que para o ano que vem nós vamos melhorar muito mais. Música Música Estão aproveitando bem. Os netos estão por aí brincando. A bola está aqui. Está ótimo, ótimo, muito animado. Dez mil. A festa está animadíssima, melhor do que a gente esperava. A expectativa foi muito, muito superior. E assim, a gente está fazendo coisas diferentes. Pretendemos que cada festa que tiver, ser melhor do que as outras. Então assim, a gente está com uma expectativa bem legal, com bastante coisa boa. Música Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso, gostoso de alguém. Quem sabe, 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 conhece bem, como é gostoso, gostoso de alguém. Música Música Vejam para todo mundo. Eu acho que foi tudo. A gente que tem filho, né, tem que participar com os filhos, tem que entrar no clipe, mas é só. Música Essa peça está muito boa, né. A Aramação foi esquecida há muito tempo atrás, né, com essa festa, com o Baile Havaiano. Em 2015, essa diretoria nova, estamos aí, a diretoria social, para fazer novos eventos e muitos eventos para trazer o associado de novo aqui dentro. Música A gente veio de um baile havaiano muito bom. E aí a gente estava preparando já, e de última hora colocamos realmente a... já é tradição. Então sem muita divulgação, sem muita coisa, os três dias foram um sucesso, né. E o ano que vem a gente volta, o baile à noite para os adultos também. Então a gente vai formatar junto com todo o departamento social, já deixando aqui Valdinho, Alex, Edson, agradecer ao presidente aí pela oportunidade. Mas o ano que vem a gente vem com um show grande à noite e a tradicional batineira. Música 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 Música